Sejam muito bem-vindos ao primeiro reality do meu canal, hoje vai ser o Desencalhando com o Táspio E a primeira pessoa que a gente pensou é a Stephanie, porque cara, eu não aguento mais essa menina Roubando o namorado de outros, procurando o homem pra ela, então a gente vai fazer um reality E eu separei tudo aqui na casa do João Caetano, cara, quem diria que ia realizar esse sonho De estar fazendo um projeto novo aqui na casa do João E a gente separou 10 participantes e vai ser muitos jogos, então explode o dedo no like Porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse novo conteúdo do canal Gostei do look, hein? Ah, você gostou? Eu achei o look bem cringe, né cara? Mas quer fazer um editzinho aí pra ficar bonito? E agora o primeiro participante do nosso reality Desencalhando com o Táspio Pode vir o primeiro participante Cara, seja bem-vindo ao primeiro reality do Desencalhando com o Táspio Cara, hoje a gente trouxe uma mulher maravilhosa pra você que é a Stephanie E vai ter muitos desafios pra você, tá? Eu só vou falar isso pra você que é o primeiro participante Só que eu queria que você se apresentasse primeiramente pro pessoal de casa Qual é o seu nome? E aí, meu nome é Adrian Sua idade, fala um pouco de você Adrian é 27 anos Gosto bastante de estar aqui no meio desse povo Mas eu preciso realmente arrumar uma mulher pra mim E por que você acha que você é o cara certo pra Stephanie? Na verdade eu acho que eu nasci pra ela Nasceu pra mim Eu já conheço ela tem algum tempo Eu espero que ela tenha o mesmo sentimento por mim Obrigado Pode se sentar lá onde você quiser Irmão, seja bem-vindo ao Desencalhando com o Táspio Irmão, seja muito bem-vindo ao Desencalhando com o Táspio Se apresente seu nome e por que idade e por que você é o cara certo pra Stephanie Meu nome é João Pedro Sene Tenho 18 anos e por que eu sou o cara certo pra Stephanie? Mano, porque eu acredito que eu seja o cara certo Porque eu sou divertido Tenho umas qualidades, jogo bola E toda mulher, mano, mulher gosta Mulher gosta de jogador Mulher gosta de jogador E é isso, mano Seja bem-vindo ao programa Pode sentar lá onde você quiser, irmão Pode vir o terceiro participante Olha como ele veio, o Júlio Seja bem-vindo, Júlio Como você tá, irmão? Tô bem, você? Cara, se apresente Todo mundo já sabe que você é o Júlio, né? O famoso Grizzly do canal Grizzly, sua idade Por que você tem que ser o cara certo pra Stephanie? Então, rapaziada Tenho 18 anos Eu acho que eu tenho que ser o cara certo pra ela Porque a gente combina muito A gente gosta do mesmo estilo de música A gente joga A gente pode jogar, tipo, os jogos do computador junto e tal Fazer TikTok Gravar vídeo Gerar conteúdo E é isso Essa aqui é mais cultura, né? Ouvir música e tal Parabéns, Grizzly Seja bem-vindo ao Desencarina do Cutácio Posso chamar o quarto, irmão? Só vem, vai Quarto Parta Não acredito, mano Só podia ser ele, né, velho? Marcos Poxa, mano E aí, gente? Hoje você tá de Marcos? Tá de Marcos Hoje não é Esquilo Não é Esquilo Não é Rapaziada, vocês que estão aqui Vocês chipam muito Tásquilo Tá aí, ó Comenta muito aqui Tásquilo Pra saber quem chegou até aqui do vídeo E ó Esquilo merece respeito E eu vou trazer os últimos 5 inscritos do canal Pra participar do próximo Desencarina do Cutácio Então se inscreve no canal Deixa o like E agora, Esquilo Fala pra mim Seu nome Idade E o porquê você tem que ser o cara certo pra Stephanie Bom, vamos lá Meu nome é Marcos Tenho 20 anos E eu quero namorar porque eu sou bevê Eu nunca namorei ninguém Quero arrumar uma namorada pra mim E é isso Eu não sei beijar Legal Parabéns Seja bem-vindo Pode sentar lá no seu lugar, Marcos Vai lá, Marcos Cara, eu acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, cara Opa Olha o quinto participante Lá nele Tomou, homem vem Seja bem-vindo ao Desencarina do Cutácio, irmão E vim pra ganhar, né Primeiramente, seu nome e idade Pra quem não sabe, ele é um fenômeno no Free Fire, tá Dudu Maçom Se apresente E fale por que você é o cara certo pra ela Eu sou o Dudu Maçom Tenho 22 anos E cara, eu sou o cara certo porque Eu tenho muita habilidade nos dedos, né Então, jogador de Free Fire emulador Já fui bom, agora tô aposentado, mas vim pra ganhar É isso aí Por que você é o cara certo, velho? Porque você tem habilidade nos dedos? Com certeza Seja bem-vindo ao Desencarina do Cutácio Senta lá, irmão Eu sei que também jogava no computador Ah, eu sei O dedo é mais rápido, né Cadê o dedinho, o dedinho Aqui, ó Pode vir o sexto participante Seja bem-vindo, irmão Obrigado pelo convite, viu Se apresente Meu nome é Eduardo Eu tenho 22 anos E qual que é o outro negócio lá? Por que você é o cara certo pra Stephanie? Por que você veio pro programa? Porque eu sou completamente apaixonado por ele Ela precisa de um cara igual eu Igual você Seja bem-vindo ao Desencarina do Cutácio Irmão Obrigado, tô precisando Irmão, chegou a hora do sétimo participante São quantos mesmo? Dez Nossa Pode vir Eita, lá vem ele Muito boa tarde a todos Boa tarde, meu querido Seja bem-vindo Esse aqui já deu muito azar no amor Muito azar Mas agora ele tá aí E pode ser o Desencarina do Maradona E Desencarina do Stephanie Isso aí podia ser, né, cara? Seja bem-vindo Se apresente Fale seu nome Idade E por que você é o cara certo? Hugo Maradona Tem 19 anos E cara, eu acho que eu sou o homem certo pra Stephanie Porque o quê? Pô, eu sou baixinho Mas ó, eu ganho na sinceridade, tá ligado? Eu ganho pelo fazer ela sorrir Eu sei cozinhar Pô, eu sou gordinho? Gordinho sabe cozinhar, pai, tá ligado? Comida nunca vai faltar Isso aí eu tenho certeza Top! Aí eu chamo ela pra dar um rolerinho Irmão, comida é importante pra Stephanie, tá ligado, né? É óbvio, pai Tá ligado, né? Fih, o cara tem que saber pensar Mas é isso, tamo junto Seja bem-vindo, irmão Pode ser envelar Fica à vontade É agora a hora do oitavo participante, né? Oitavo participante Pode vir o oitavo Olha como ele vem Olha Cuidado que eu vou roubar a câmera só Eita Carioca Carioca, tá ligado Rapaziada, pra quem não conhece Esse aqui é o Paulinho O cara era da mansão Brackman Toma Requisitado aí, Stephanie, hein? É Se apresente aí Bom, rapaziada Como ele falou Sou o Paulinho 27 anos E sou do Rio Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí, né? Cara, e por que você acha que você é o cara certo pra Stephanie? Mano, na verdade eu não acho que eu sou Ela tá com o cara errado Seja bem-vindo Obrigado Valeu, valeu Valeu, irmão Poxa Esse daí Foi sincero, pelo menos Foi sincero Sinceridade conta, né, mano? Pode vir o outro Eita Eita, como vem Lá vem ele Toma Toma Pisa, irmão Pisa, irmão Seja bem-vindo, Jaimão Fala seu nome, idade Por que você é o cara certo pra Stephanie? Mano, eu sou o Jaimão Tenho 27 anos Coisa boa E eu sou o cara certo pra Stephanie Porque eu acho que assim, ó Toda branquinha merece um chocolate, né? É o contraste perfeito Coisa boa Tu come coisa boa, irmão Coisa boa, irmão Seja bem-vindo Obrigado, meu querido Ah, tá ligado Coitado 10 minutos Chegou a hora do último participante Pode vir o último participante Quem é? Eita É o João Caetano? Parece, né? Caraca, apareceu muito Bastinho Olha a rivalidade Pessoal tá Você viu que eu tremeiro na base A hora que eu cheguei Ficaram com medo Pois é Irmão, se apresente, nome, idade Por que você é o cara certo pra Stephanie? Prazer Marcos Vinicius Mais conhecido como Peroba Tenho 26 anos E eu acho que tem que ser eu Porque os últimos serão os primeiros Ó Gostei dele Seja bem-vindo Boa Agora vou falar pra eles Como vai funcionar O desencadendo com o Táspio Deixa o like no vídeo E bora Rapaziada Chegou o grande momento Desses lindos homens Maravilhosos Obrigado Conhecerem A principal participante do programa Quem quer namorar com o Stephanie? Stephanie? Meu Deus do céu Que que meu pai Tá aí ela Morri É rapaziada Dá pra ver literalmente que Os meninos estão Um pouquinho emocionados Só que rapaziada Não vai ser tão fácil Como vocês acham que vai ser Um só Vai ganhar o programa E vão ser muitos desafios Tanto de conhecimento geral Como de coisas vergonhosas Provas de resistência E muitas coisas Estão animados pra primeira prova? Uhul Vai do que nunca Um já será eliminado agora Então a primeira prova Vai ser literalmente Cantadas E o que o ganhador de tudo vai ganhar? Fala aí Qual que é o prêmio? Cara, o prêmio Fora a Stephanie, né? Se você quiser Você já sai daqui Namorando com ela Leva pra sua casa Dá pra sair com a Porsche? É sua mulher Porsche? Porsche é de brinde pra você Uma noite com a Porsche O Adrian tá bem confiante, né? Tá, tá Eu acho que ele vai ser o primeiro a vazar Eu concordo totalmente Então bora pra primeira prova Já estamos onde vai ser as cantadas Já estamos aqui com a principal participante Do Desencalhando com o Tasco Então Comenta aí Desencalhando Porque daí A gente vai chamar um inscrito Pra participar disso Com 10 mulheres maravilhosas E pode ser você Tá preparada? Não Não tá Tô com medo do que vai vir Então tá Deixa eu explicar pra rapaziada Como vai ser Mas vai ser o seguinte Eles já estão na ordem de entrada deles Vocês vão dar uma cantada só É, eles estão bem sérios os participantes E um será eliminado hoje Agora, na verdade Cara, mas pode um participante menor que ela? É, não sei o que você é sempre amigo É amigo, é amigo, é amigo Pode ir embora Então tá, irmão Uma cantada Fica à vontade É com você, Adrian Vem comigo E aí, preparado? Nasci assim, né? Então vai Meu Deus Tô até vendo Tudo, mano E você? Ótimo É, queria saber se você tem plano de saúde Não Não Então, o que que tá acontecendo? Seguinte Te vi aquele dia, sabe? E você tá igual aquela linguiça que eu como na casa da minha avó É... Fico lembrando dela uns três dias, sabe? Hã? Fico lembrando, rotando, mas eu... Hã? Lembro de você do mesmo jeito Não sai de mim Você Não entendi O que que tem a ver com o plano de saúde? É porque se você tiver, eu ia mandar você cancelar Porque quem vai cuidar de você agora sou eu Eita Opa Eu não entendi nada Agora tu vai dar a nota E aí, as plaquinhas estão aí, ó Cadê? Pega as plaquinhas Ó os invejosos, tudo invejosos, tudo invejosos Eu gostei, Adrian Eu gostei Foi muito bom, irmão Então eu posso dar a nota? Pode Pode Eu vou dar a nota 6 Porque eu não entendi nada Mas eu fiquei com dó Então vai um 6 Obrigado, você é muito boa pra mim De nada Pode vir o próximo Então, Stephanie Eu já te acompanho no Insta Conheço você Sei que você gosta muito de música Sim, gosto Você já fez aula de canto? Não Então vamos lá no canto que eu te ensino Ó Caraca Essa foi boa Foi bem mais avançada Dá uma nota, Stephanie Pro seu participante, Sene Pera que meus neurônios estão raciocinando a cantada ainda Calma aí que ele não pode ver a nota primeiro, né? Ah, é? Tudo bem, eu vou dar uma nota 7 Ó Já não é eliminado, irmão Já não foi eliminado É, não foi Adrian, por enquanto você está sendo eliminado Ele tirou uma nota maior que a sua Alguém se tira pior, por favor Vem, Júlio Bora, Júlio Sim, bora É pra ela, não é pra mim a cantada Não, pode deixar Tá, tá Ele está querendo você Tchau Vai, Júlio Então, Stephanie Você pra mim vai ser igual obra de governo Não Você nunca vai acabar Ah, é? Gostei, gostei Sim Foi bom O cara só foi pensado é de governo pra ela Não, mas pelo menos essa eu entendi As outras eu não entendi Fica aqui, ó Então, o Júlio vai ganhar um... 10 10 10 Caraca, parabéns Caramba Parabéns Ó Próximo participante Ô, louco, gordinho Vixe, Maria É nerd? Lá vem ele Ué, mas o cara é nerd O que é isso? Seja bem-vindo ao programa, irmão Pode soltar a sua cantada Oi Oi Stephanie Você gosta de loiro ou de moreno? De moreno Prazer, Goku Por que Goku? Goku, ele é loiro e moreno Táspio Não, não, não Faz uma direito, cara Eu nem entendi Ela nem entendeu, irmão Por favor, uma que preste Gata, não existe placa de vídeo no mundo Que possa reproduzir essa beleza que é você Essa cultura É Melhorou, melhorou Bem de nerd essa lista Deixa eu ver Muito boa Cara, muito boa Eu amei a cantada do esquilo Nota 9 A primeira é zero, mas a segunda não Ó, no momento o Júlio tem a nota mais alta do concurso E o Adrien está sendo eliminado por enquanto Pode vir o próximo Seja bem-vindo, irmão Pode fazer a cantada pra Luira Olha, você é muito gato, então eu queria te falar uma coisa Eu queria ser Free Fire, mas Free Fire eu não posso ser Porque Free Fire tem 200 de vida E minha vida só existe você Não, na moral Jogadores de Free Fire, eu tenho certeza que vocês gostaram dessa Agora, quem tem que gostar é você, Stephanie, dê sua nota 10 Quem fala do Free Fire? Quero ver agora Pode vir o próximo Estou lascado, só os gordinhos estão ganhando 10 Hora dos maguinhos Esse aí já veio triste Se nada dura pra sempre Você quer ser o meu nada? É... 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 Direto e rápido Foi bom Porque eu vou ficar enchendo o linguiça aqui não Falou pouco, mas falou bonito Foi direto Foi direto Deixa a nota, Stephanie Será o primeiro magrinho a ganhar uma nota boa aqui? Será? Nota... Vou dar um... Nove Parabéns, irmão Por enquanto, Adrien sendo eliminado Cara, agora é a hora de um cara que não dá certo com nenhuma mulher Ih, já tô até vendo Mas pode ser a vez dele Pode vir, Maradona? A passada do jogador, pai, vai É, jogadinha Ó... Eita Eu ouvi o barulho do tic-tac pra não ter bafo Gostei, hein? Tudo e você? Bom, Stephanie Dizem que a Disney é o lugar mais maior que do mundo, certo? Mas só é mágico se você estiver do meu lado É... 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 Tássico Ah, irmão O que você acha? Eu achei pior que bosta Mas tem que ter que dar ela Né? Vai, vamos pra notinha dele Tá, vamos lá Eu vou dar um... Rufinho, favor Parabéns Na média Na média Na média Na média Mais que a média, né? O sete tá ótimo Pode vir o próximo, Paulinho Lá vem o Carioca Ó, Carioca Eu gosto de Carioca Eita Gosto de Carioca, não tem como falhar, irmão É, só de falhar Falhar não Só de falar eu já fico Hum... 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 Nossa, mano Pior que eu não tô preparado pra essa, mano Vai ter que ser típico, eu acho Já ganhou só de falar Ixi... Então já posso ir embora Não, vai Não vai Então vai Stephanie Fica comigo Que você nunca vai passar fome Por quê? De manhã você come a cobra E de noite a cobra te come Eita Ousado esse, hein? Ousado esse, hein? Eu preciso da nota? Bora Dá nota Respeita minha namorada, rapaz Ó, os caras tão reclamando ali Respeita minha namorada, rapaz Eu achei meio pesado pro cara que nunca ficou com essa Zero 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 Eu só não dei menos porque não tem É Caraca Olha a cara dele indo embora Bora, Jaymão Coisa boa Coisa ruim Lá vem o Jaymão Caraca, perdeu o brilho por carioca, né? Perdi Mas agora tem um... Primeiramente... Eita Só quem lembra de mim na época da Laude Careca Como assim, hein? Posso passar a cantada pra ela? A vontade, meu irmão Deixa eu até tirar isso daqui daqui, por favor Que tá atrapalhando Prazer lateral Spencer Coisa boa E olha o que eu tô aparecendo Ah, vai, sozinho, invejoso É, vai combinar Nosso contraste é bom Ai, meu Deus Eu vou dar um 8 Ô, puta, Adrian Tá Ô, Jaymão, ô, Jaymão O 8 é o símbolo do infinito, tá ligado, né? Só pra te lembrar que 8 é o símbolo do infinito Obrigado Ó, toma 10 agora Pois é Agora o cover do João Caetano Pode vir o próximo Vem, J6 J6 Seja bem-vindo, irmão Ele não dá altura na bancada Boa tarde Não precisa nem estar de dia Pra ficar claro que eu te quero Eita Fala pros baixinho Fala dele Foi só Eu sei que os baixinho É o que faz mais gostoso O Taspo estraga a cantada Não estraga Foi legal Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu vou dar um 10 Então, infelizmente Eu tenho que falar isso pra vocês Vamos lá, vamos lá nele Vamos lá nele Rapaziada Infelizmente Não são todos que vão conseguir namorar a Stephanie E a gente, infelizmente, tem que eliminar um E o primeiro eliminado Do nosso reality É Paulinho Uma salva de palmas pro primeiro eliminado Ô, Paulinho Cadê a Stephanie pra dar um abraço nele de despedida? Nem merece Não, não merece Não merece, rapaziada? Dá um abraço nele pra ele não ficar de despedida Não merecia Não merece, tudo bem E era o cara com mais potencial Era, é Cariola Eu já ia dar um 10, mas daí eu abri a boca e virou sapo Eita Valeu, Paulinho Bora pra próxima prova Que essa vai ser Quente demais Vocês gostam nos momentos mais fogosos Adoro Adoro? Eu gosto Então, bora pra próxima prova Quanto vai ser o concurso, cadê de vermelho? Ô, ô, ô É, vamos cortar, vamos cortar Não, nem corta, tá larico Corta, 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 corta o nerd Elimina, elimina ele Bom, vamos pra segunda prova Essa vai ser muito fogosa Então merece o like de você Que não deixou o like no vídeo ainda E vai ser o seguinte Vai ser o beijo vendado Ou seja, todos vocês vão beijar o corpo da Steph Coisa boa Coisa boa Só que, óbvio que tem limites, né? Porque a gente está no YouTube E não é onde vocês quiserem Então cada um vai tirar um papelzinho Que já está aqui com a Eloísa, né? E o que vier no papelzinho vai ser o lugar que vocês vão ter que beijar dela Então beija caprichado Dá um beijinho molhadinho Porque o pior beijo será eliminado Detalhe que ela vai estar vendada Exatamente Detalhe de tudo que ela vai estar vendada Não é saber quem vai beijar Exatamente, ela vai eliminar pela qualidade do beijo Ou seja, ela pode eliminar um participante que tem potencial forte aqui E ela não vai escolher ninguém Então caprichem Caprichem no beijo É isso Na bitoquinha Então, bora vendar ela Primeiramente Meu Deus, estou com medo Cuidado isso Vou cuidar com minhas coisinhas Pronto A maquiagem Aí, pronto Está vendada? Pronto Quantos dedos tem aqui? Cinco Errou Fechou Não está vendo nada? Não Certeza? Absoluta Não pode roubar Não estou roubando, não Então tá Então bora para o primeiro participante que vai ser o maçom Aí tu vai lá e fala o nome do cara Peraí, vamos trocar o participante Vai pela outra ordem lá Vai ser esse daqui, ó Participante número um Participante número um Irmão, abre o papel e mostra para a câmera onde você vai ter que beijar ela Não vê primeiro, tá? Mostra para a câmera Ele vai ir lá e vê Boa Ah, que delícia Pode ir lá Não fala nada para ela não saber quem é Eu não posso saber o lugar? Pode saber o lugar? Você vai receber um beijinho no pé Meu Deus É que beijo fogoso Que isso? Isso aqui é Parece que estava lambendo meu pé Você não vai falar, se você não gostou, gostou Depois você fala o pior beijo de todos, tá? O pior que você recebeu vai ser eliminado, demorou? Tá, tá bom Então tá, decora o lugar do seu corpo Beijo um Participante número dois Participante número dois Vai beijar a... Hum... Mão Pode vir Tá bom Opa Esse aqui é tarado Texto alto, né? Participante número três Pode tirar seu papel E o participante número três vai beijar o... Eita, tá nervoso Eita... Eita... Eita, menino Vai beijar o nariz dela As coisas esquentaram por aqui Calma, deixa eu puxar aqui então Não pode ver, Esther Não tô vendo Não, não tá vendo Eita... Eita... Top demais O melhor é que o burro ainda fala na frente dela Mas, Stephanie, então... Será que ela vai perceber? Ela não vai perceber Nada Não pode falar nada É, gente Gente, calada A hora de chegar ali não pode abrir a boca Só pra beijar Se for beijar, você não vai abrir, você pode Daí você vem Próximo participante Pega o seu papel Participante número quatro Número quatro Vai beijar Opa O bom é que sai em mim É na carequinha, né? É bem onde tem o buraco A nuca? É? Onde que fica a nuca? Ai, meu Deus A nuca é aqui, Esther Jesus, amado Ah, atrás Isso A nuca, atrás é nuca Ah, tá bom Ensina pra ela aí, Edu Pega assim, ó Faz o que você quiser aí, ó Eita Eita Como tá arrepiada Tô não Os caras ficaram que inveja, tá? Ficaram? Eu acho que ficaram Participante número Peraí Elô, tu tá pegando o papelzinho e botando de novo? Não, tá tudo aqui Eu sou inteligente, né? Me respeito Desculpa, hein Tá mal É Participante número cinco Tá tirando o papelzinho dele E o participante número Opa Tereza As coisas estão ficando apimentadas Seis Tire seu papel Participante número seis E ele vai beijar a Opa Testa Ah, eu acho um ato de carinho Beijinhos na testa Vai lá, moleque doido Passada do jogador Isso é talentoso Não pode ver, Steff Tô de olho fechado Eu acho que ela conhece essa boca Será? Eita Oxi Conhece, será? Não Será que não? Não Próximo participante Participante número sete Opa Novamente Cavaleiro Eu se fosse tentar Sem conquistar Ela não gostaria Da mão não Mas Mas você não tá querendo conquistar nada E aonde então? Eita, sentiu o bigode, né? Ela não tá sentindo nada Ela não tá sentindo nada Tem um cachorrão querido participar aqui também Participante número oito Pode tirar o seu papel E o participante número oito Vai dar uma bitoca no... Eita Meu Deus Cadê aí, Ralf? No pezinho Calma, calma, mano Olha, ele já chegou Ralf O Ralf quer também Ralf quer também E pega o papel, por favor E aí, Stephanie Meu bem, leva ele lá Tá gostando? Como tá sendo pra você? É, tá Já tem um que você gostou menos Porque agora a gente vai pro último participante Tá Então Fica atenta Último participante Tá bom Tem mais papel do que participante Então Irmão Ele pode pegar uma coisa boa Ou pode pegar uma coisa ruim Participante número nove Vamos lá Vamos ver se você tá com a sorte Opa Opa Participante número nove Tá que tá Buchecha Só não vai tirar minha maquiagem Olha Olha o sorrisinho dela Ela gostou Ela gostou Ela gostou Bom, Stephanie Pode tirar sua venda Pode Nossa E agora Eu quero que você fale Qual foi o pior beijo de todos? Então Levanta e vem aqui pra frente deles Tudo bem Olha no olho de cada um Eu não tô enxergando nada Eu vou ficar com vergonha assim Ah Então Eu não achei que teve um pior Porém Teve um que eu não senti muito Que foi o do nariz Eu não senti quase nada Foi só Calma, ela falou que é o pior Eu não achei que teve pior Mas eu não senti Não senti Ah, então quer dizer que É o eliminado Júlio Roussego Beija pouco Beija pouco Beija pouco Beija pouco Rapaziada, então é isso Se vocês quiserem Mais vídeo desse Na verdade vai ter Deixa o like no vídeo E a continuação Parte 2 Amanhã é nóis Tchau 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 Tchau